Começamos o episódio de hoje já sabendo que ele vai terminar com o fim da Série B. Mas o que não sabemos é se o Sampaio Correia conseguirá aí a vaga Série A do Campeonato. Também Perebinha brigando com Hernani Obrocador e Rafael Navarro do Botafogo pela artilharia da Série B. Outra coisa que não sabemos é o futuro do Perebinha. O Sampaio não tem jogadores de criação de jogada e a gente sofre para fazer gols. Porém, pelo menos, a defesa não toma gol de jeito nenhum. O adversário de agora é o Brasil de Pelotas. Está aí o Perebinha tirando aquela selfie, mano, que pode entrar para a história. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho. E para você que ama a série de coração mesmo, o Perebinha é seu ídolo. Fortalece a massa, explode o botão do like. Me siga no Instagram, confiram o Geração Gamer 2, o meu canal secundário também de futebol. Com uma pegada diferenciada. Vai lá, confere. Tamo junto, bola rolando. Já tem Perebinha passando. Começar com o pé direito, irmão. Tabelinha, já pé de frente, linha de fundo. Marcação veio, ele olhou, ele mandou. Perdeu! Perdeu esse gol. Outra bola aí para o Sampaio. Perebinha domina, toca. Já tem passagem, se lançar é ruim. Porque tem marcação em cima. Agora pode. Agora manda. Perebinha para cruzar de primeira. Levantou, sobrou o domínio. O Sampaio vem. A bomba! Está dentro! É gol da Bolívia, querida. Eloir, camisa 7. Assistência do Pereba. Ilustra essa chuteirinha aí da nossa patrocinadora, a Puma. E cara, a gente tem que ver também assistências que o Perebinha já deu muitos passes nessa Série B. Vem chegada do Brasil de Pelotas. Invadiu a área. Olha o giro. Bateu para o gol. Willis Mota. Perebinha pede no meio. Já tem o domínio dela. Marcação está ali. Espera. Lançamento na medida para o camisa 6. Mete calcanhar. Perebinha vai cruzar. Ameaça o corte. Vem com ele. Nossa, velho. Que vontade de quebrar esse 24. Vai ganhar. Não ganha. Ataque com o Brasil de Pelotas. Os caras estão atacando aí no segundo tempo. Perebinha dá uma voltada aqui para ajudar. De repente, uma bola que sobrar de fora da área. Corte é bom, hein? Corte é bom e se manda. Vamos de contra-ataque, Perebinha. Já bota para correr o nosso lateral direito. Perebinha dá opção. É com ele mesmo. Marcação está vindo. Espera. Vai comigo. Vai. Corre. Dispara. Como nunca. Corre para caramba. Devolveu. Perebinha de primeira. Manda em cima do goleiro. Espera o momento exato ali para tocar a frente. O Sampaio vem descendo. Vários jogadores ali. Perebinha pede. Manda. Rasteira. Rasteira. Isso. 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 Ah. Ele bloqueou o nosso chute. Ganhou no desarme ali. Tem bola do Pereba já devolvendo. Correu na frente. Passei. Bota na frente, na frente, na frente. Perebinha solta a pancada. E espalma o goleiro do Brasil de pelotas. De forma assombrosa. Ele faz a maior defesa do ano. Sem dúvidas nenhuma. Queima a roupa. E tem lateral já cobrado. Perebinha. Ameaça ali. Espera o contato. Vamos lá, Pereba. Vamos lá, Pereba. Não, mano. Tem dois. Sempre um cara na sobra. Tô passando. Bota pra correr. Demorou. Sai. Fiquei impedido. Mas fim de jogo. 1 a 0 gol do Eloirra. Assistência do Pereba. Vencemos. É isso aí, cara. Uma vitória importantíssima. Trigésima terceira rodada. Seguimos três do Guarani e seis do Remo. Terceiro colocado. Com imagens do estádio Rei Pelé. O adversário é o CRB. Perebinha segue no time aí. Segue se esforçando. E vamos lá, velho. Vamos na reta final do campeonato. Já tem bola com ele. Faz o giro. Toca. Devolveu. Perebinha pressionado, mano. Perebinha vai tomar um cartão de bobeira, mano. Cartão amarelo de bobeira. A gente só puxou o cara ali de leve pra tentar tomar a bola. O juizão deu amarelo. O cara ficou meio bolado aí com o Pereba. CRB. Tentou ali. O Eric tava chegando, mas o Mota fica com ela. E vai ficar de frente. Bateu pro gol. Com desvio. O Mota defende. Agora a Pereba. Boa. Bom toque na direita. Aí tem bola lançada, hein. Vamos lá, Nathson. Devolveu pro Perebinha. Dois marcando. Não é faltar não, meu irmão. Ele foi puxado. Tem jogada aí com o Sampaio no início do segundo tempo. Perebinha pede nas costas. Recebe. Linha de fundo. Vamos, Pereba. Ui. Deixou na saudade. Chegou mais dois. E o juiz vai dar pênalti, hein. Vai dar pênalti nada. Ele dá. É só esse canteio. Chega Perebinha. Pra uma jogada ensaiada. Nossa, mãe de Deus. Ele errou o passe. Volta ainda com o Sampaio. Perebinha. Levantou. Tentou o chapéu. Mas não deu bom. Pede, pede, pede. Vai, 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 Pereba. Vai, Pereba. Passou do goleiro. Falhou feio. O camisa 12 do Náutico. Do CRB. Vamos, Sampaio. Volta a jogada lá, velho. Aí o cara vai forçar um passe. Não. Tocou na moral. Perebinha na esquerda. Tá acompanhando. Nossa, mãe. Como os caras erram. Perebinha ganhou. Rolou pra trás. Vai pintar. Perdeu. Ele perdeu. Pimentinha perdeu. Mas o que que é isso? Ele bate em cima do goleiro do CRB. Nadson desarmou. Perebinha passou. Sai do impedimento. Sai do impedimento, Pereba. Ainda com o CRB. Bola com o Náutico. Aliás, bola no Pereba com o CRB, mano. É com o Sampaio Correia. Que defesaço. O Pereba pegou na veia essa bola. E ela não entra, hein, mano. Ela não entra. O jogo tá acabando. Aí, Perebinha. Vamos lá no domínio. No peito. Bota ali no chão. Não, não, não. Caímos pra sexta colocação. E o Guarani abriu cinco pontos. O Cruzeiro voltou na briga. Nos passou. E a situação só fica mais dramática. Pra piorar a nossa situação, o Perebinha tá fora do próximo jogo. Foi suspenso, mano. Pra nossa grande sorte, o Sampaio segue sem tomar gol. E venceu por 1x0. Magrinho, magrinho. Agora estamos ainda em sexto. Mais a dois pontos do Guarani que empatou seu jogo. E se liga o que temos agora, rapaziada. Confronto direto com eles. E se a gente vencer o Cruzeiro e empatar, pelo menos, entraremos no G4, faltando duas rodadas pro fim. Saiu o brinco de ouro da princesa, onde o Guarani manda seus jogos. Autoriza o árbitro. Torcida dele está empolgada. Sabe que é um confronto de seis pontos. E a nossa também. Já tem bola entregada aí pro Perebinha. Abre o jogo. Passei Pimentinha. Vai num dois. Devolveu o Pereba. Bola forte. Não, não, não. Boa. Não deixou sair. Perebinha. É pra encarar, mano. Sai daí, Pimentinha. Sai daí, Pimentinha. Tá atrapalhando, velho. Na boa. Opa. Devolveu. Perebinha levantou. Vai com o pé, mano. Vai com o pé. Mais uma do Sampaio. A batida no pé da trave. Zagueirão perdeu ali do nosso 34. Tem que ser expulso. Tem que ser expulso. Ele ia ganhar a bola, ia rolar pro Perebinha. E iríamos sair na cara do gol. E veja, o juiz sequer dá cartão amarelo. Foi inteligência artificial, hein, Konami. Que vergonha, velho. Eu ia estar sozinho. Com certeza ia pedir o passe. Mas aí já bate. Perebinha tentou o passe. Volta de novo. Aí disputa. Perdeu. Errou. Opa. Deu bom, hein. Perebinha recupera. Errou, mano. Ai, que agonia. Ai, que agonia. O time não faz gol, mas também não leva. Zero a zero contra o Guarani. Faltam agora duas rodadas pro fim. O Cruzeiro entrou no G4. Tá três pontos à nossa frente. Mas o Remo tropeçou também, né. É mais uma vaga que pode abrir. Faltando seis pontos em disputa. A gente tem que vencer todos os seis pra tentar ainda sonhar com a classificação. Ficou difícil demais. Treinamento. Adquirimos o controle de domínio de bola. Agora vamos dar uma parada nessas habilidades especiais. E focar na velocidade do Pereba. Pra ele ser mais ágil. E, cara, resistência eu acho que tá tranquilo ali por enquanto. Vamos focar também no chute dele. Coritiba e Sampaio Correia. Penúltima rodada da Série B. Tudo ou nada por uma vitória. A defesa eu confio agora a nossa criação de ataque lá no meio campo. E também os parceiros pro Pereba tem que chegarem mais juntos. A gente tem que ser muito mais ofensivo que vem sendo. Aí Perebinha. Tocando de primeira. Já passando. Dando opção aí pro ataque. Bola com ele. Marcação veio. Limpou. Vamos lá de novo. Bota ela na linha de fundo. Olha pra área. Ganha esse canteio pro Sampaio. A bola iria passar. Poderia ser uma grande oportunidade. Vamos pedir ela curtinha, mano. Pra tentar surpreender a marcação deles. Aí no capricho. Veio pra marcar. Ele levantou. Pimentinha. Esquisito. Volta ainda com o Sampaio. Vai. Perebinha pedindo. No chão. Devolve de primeira. Vai, mano. Marcação tá apurada do Curitiba. Tem bola. Domínio excelente do Pereba. Bola devolvida. Estranha. Iniciamos a jogada. Tocando na fogueira. Pro Gamalho ali pegar. Só que ele também perdeu. Vamos lá de novo, time. Vamos lá que tem jogo. Tem muito jogo ainda. Perebinha botou o 19 pra correr. Acompanha a jogada. Tentou. Falta nele. Bate rápido. Bate rápido. Ah, mano. Vou mandar na área. Cara que era pra ter batido pra mim. Em bola. Aqui, mano. Vai, vai, vai. Não tô sozinho. Demorou, não. Mas ainda deu bom o Perebinha. Bate em cima do Camisa 14. É o Muralha que tá ali no gol do Curitiba. Vamos pedir uma jogada ensaiada. Vamos lá. Perebinha protege. Devolve. Cruza ela. Vai agora. Vai agora. Vai lá dentro. É do Sampaio. Gol de Mauro Silva. Valeu, mano. Aquela jogada curtinha. Tirou a marcação do Curitiba da área. E ela sobrou pro nosso 27 livre. Soltar uma paulada. Juizão gosta de emoção. Olha a falta que tem o Curitiba pra bater. Preparou. Mandou na área de Peixinho. Willis Mota defende. E o Perebinha já pega pra armar o contra-ataque. Vamos que vamos. Desce aí, Sampaio. Pede essa por cima. Não dá, né? Tem que ser por baixo. O jogo tá acabando. Mas o Curitiba tá se mandando pro ataque. Aí vem o Vaguinho. O Perebinha ajudando aqui, mano. Próxima grande área. O Ângelo tentou. Passou. Vamos. Marcação. Desarmou. E agora tem. Contra-ataque do Sampaio. O Perebinha bota o Pimentinha pra correr. Vamos lá. Lança o Perebinha. É agora. É agora. Bola muito forte. Marcação tá vindo. O Perebinha tá tentando. Tá se esforçando. Vem bola no Muralha. Vai acabar o jogo, mano. 41 minutos. Ganha no meio o Sampaio. Vamos segurar no ataque. Bola no Perebinha. Passa aí 19. Toma essa frente. Nossa. Dominou esquisito, hein. Mas devolveu. Devolveu com o Perebinha. Vai marcação. Limpou o Perebinha. Vai pintar o dele. O Curitiba sai jogando. Briga o Sampaio de novo. Briga ali, time. Vamos lá. Perebinha dominou. Tocou. Pediu a frente. A devolução. Não chega pro nosso 99. Mas é lateral ofensivo pro Sampaio. Vai acabando. A gente segue sonhando aí com acesso à Série A com essa vitória. Perebinha jogando. Se esforçando. Dando o seu máximo dentro de campo. Tem mais uma do Pereba ali. Tentando segurar ela no ataque. Vai terminar. Fim de papo. Mauro Silva ao 60. O Sampaio tá indo pra última rodada com chances. Então tá lá ó. Última rodada agora. Vamos pra cima. Ficamos em sexto com 57. Incrível mano. Olha só. O Cruzeiro é o terceiro. Tem 58. A gente tem que vencer essa última rodada. E pelo menos o Remo e o Guarani. Ou dois dos três né. Dois dos três aí tem que tropeçar nessa última rodada. E o Sampaio tem que vencer de qualquer maneira. É dramático. E o Pereba não tá evoluindo. A gente tá estagnado em 71 de over. Vamos ver aí os confrontos hein cara. O time do Guarani vai enfrentar o Londrina em casa. Aí já é complicado demais. O Cruzeiro pega o Vila também em casa. Só o Remo que vai jogar fora contra o Goiás. Acho difícil hein mano. Nenhum não pode ter duas vitórias. Tem que ser pelo menos dois empates. Duas derrotas. Sei lá. Mas dos três times. Pelo menos um só. Que pode vencer os outros dois. Não podem. E é claro. A gente tem que vencer o Operário. Vamos lá aqui no Terresete. Pra cima deles. Acredita sempre mano. Jogando em casa a torcida tá a nosso favor. Tá aí o time com o Márcio Araújo de capitão. Willis Motaú goleiro. Aí Perebinha de centro avante. Precisando deslocar demais. Que o nosso time não tem criação de jogo. O time não faz o meio campo mano. O Perebinha tem que vir buscar toda hora. Mas não adianta reclamar agora. Tudo ou nada no último jogo. Uma vitória. E secar pelo menos dois dos três times. Que estão ainda na briga. Pela Série A. Tem bola já chegando. O Perebinha apareceu. Vai, 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 vai. Passou dele. Não alcança. Lateral pro Sampaio. O Perebinha pede. Toca de primeira. Devolução é com ele. Devolve ali. Vai lá mano. Capricha essa bola na área. Contigo mesmo. Ele conseguiu mandar a bola ali. Meu Deus. Mas ganhamos lateral. Contra-ataque do Sampaio. O Perebinha apareceu. Já botou pra correr ali na esquerda. Pede a bola à frente. Vamos lá. O cara errou. Passa. Opa. Deu o Sampaio de novo. Não vou nela que eu tava impedido agora. Só rolar. O Perebinha solta a pancada. Explode na marcação. Volta de novo. Briga ali. Afasta o operário. E eles tiveram a bola pra fazer um a zero na batida. O Mota defendeu. Vamos lá. O Pimentinha tá correndo. Manda no Pimenta. Ele cansou né. O Perebinha apareceu. Bola com ele. Rola pra trás. Pereba. Eu tô apertando pra rolar. Mas ele deu um toque a mais e a marcação tomou a bola. Segundo tempo tá rolando. Vamos que vamos, Pereba. Vamos que vamos. Acredita Sampaio. 45 minutos pra gente buscar o gol da vitória e secar os adversários. O Perebinha passou. É com ele. Rola pra trás. Bola. O Pinto perdeu. Inacreditável Futebol Clube. Versão lenda pra ele. Não acredito. Não acredito. Faz cara não, véi. Não lamenta não. Tu é ruim mesmo, cara. Tu é péssimo. Não se perde um gol desse. Outra pro Sampaio. O time segue criando. Segue tentando. Se esforçando. Aí o cara que perdeu o gol bizonho. Devolveu pro Pereba. Aí ele defende. Milagre do goleiro. E não pode criticar o Pereba por ter perdido esse gol. A gente fez certo, mano. A gente acertou o alvo. É que o goleiro marcou ali, ó. E tinha um outro cara já dando carrinho. Não tinha como chutar no outro canto. Goleirão se destaca. A gente tenta. A gente briga. A gente vai. Mas não tá dando. Vamos de novo, Pereba. Aquela jogada ensaiadinha que pode dar bom. Ele mandou pra área. Voltou. Pereba de primeira. Vai pintar. Não pinta. Tira a zaga. Aí é o operário que vem. Sampaio pressionando a saída de bola. Tem bola com o Pereba. Esticou ela na ponta. Excelente bola do Pimentinha pro 26. 27, aliás. Esticou no Pereba. Ele errou o passe. Eu não acredito. Dá um confere na cobrança que tem o operário. Batida perigosíssima. Mota sensacional. Deixa o Sampaio Correia ainda vivo no campeonato. Tem mais Sampaio Correia. Tem bola. Agora, Nadson. Agora, Nadson. Gol do Sampaio. Nadson. Ele fez o gol. Aos 81 minutos. O Sampaio vai fazendo o dever de casa. Agora, três times. Cruzeiro, Guarani e Remo. Só um pode vencer pro Sampaio subir pra Série A. Mano, não vamos acreditar. Esticada pro operário Alex Silva. Vai empatar o jogo. Marcação deu mole. Vacilou. Mas consegue evitar ali o chute. Vai sobrando agora com o Sampaio. Se emenda pro contra-ataque. Vamos, Perebinha. De primeira passa ali. Mano, lançamento. Foi pego. Falta. Luizão não dá falta, né? Mas tem bola. Tem bola pro Sampaio. Vai sair na cara do gol. Perebinha, Perebinha. Pra matar o jogo. Gol. Gol. Sampaio. Perebinha. Perebinha. 99. Vamos acreditar, velho. 40 segundos pro fim. Perebinha marca o segundo do Sampaio. Bola lançada. Ih, ficou marcando a linha do impedimento. A gente correu no momento exato. Cara, cara, o goleirão não veio pra gente mandar de cobertura. Mas na categoria, o Perebinha desbloca. Faz o seu décimo quarto gol no campeonato. E agora? Expectativa. Fim de papo. Tá comemorando. Tá comemorando. Não sei se é a vitória ou se é a Série A. Não sei se é a vitória ou se é a Série A. A vaga na Série A. Vamos ver qual é, mano. Não vamos comemorar ainda. Vamos esperar o resultado ali pra ver. Os jogadores estão agradecendo a torcida. Cara, tudo tá indicando que a gente tá na vaga da Série A. Vamos lá ver. Vamos lá ver. É agora. É agora. Expectativa tremenda. O Guarani perdeu do Londrina. O Guarani perdeu do Londrina. Era um dos três que tinham que perder. Agora é só mais um, né? Dois perdendo. Tá de boa. O Goiás goleou o Remo. O Cruzeiro venceu. Mais um. Remo perdeu. Quarta posição. O Sampaio subiu na última rodada. Botafogo, Vasco, Cruzeiro. E Sampaio correia. Na bacia das almas. Passamos o Remo e o Guarani no último jogo. Aqui não tem reset. Aqui é emoção. Por causa disso, meu irmão. E Pereba na seleção do campeonato, hein? Ao lado do Brocador, na seleção da Série B. Subimos, papai. Estamos na Série A. Perebinha promete jogar muito mais. E eu espero que o Sampaio jogue. Porque, mano, realmente. O time não tomava gol, mas também não criava nada no ataque. E ficou bem paia essa reta final. Vai fechar aí com chave de ouro. Vamos ver como foi a artilharia do campeonato. O Perebinha com 14 ficou em segundo. O Brocador em primeiro com 20. E as assistências a gente deu bem passe para gol. Ficamos aí com 5 lá em décimo terceiro. Então é isso, mano. Próximo episódio. Pode pintar a oferta. Pode pintar a saída do Perebinha. Ou pode pintar um Sampaio Correa brigador na Série A. Quem sabe buscando uma vaga na Libertadores ou na Sul-Americana. Tamo junto e até a próxima.